A cultura de body kits vem aumentando no mundo inteiro, muita gente já não aguenta mais ver os carros comuns, os carros novos estão vindo a maioria na questão de conforto, tá estourando as SUVs, os carros elétricos, então a galera tá começando, já vem obviamente de muitos e muitos anos lá pra trás mas graças a Deus tá aumentando a nossa cultura de body kit, aonde a galera faz alguma coisa pra deixar o carro mais bonito, mais agressivo, mais largo uma aerodinâmica melhor, tem de tudo, antes a gente via muito em carro japonês, mas hoje em dia você já encontra em carro francês, em carro alemão em carro italiano, em super carros, né, Ferrari, Lamborghini, todos apareceram aí pra vocês algum tipo de body kit bonito e a gente vai falar exatamente sobre isso, pra você que tá no Brasil e quer ter um carro com body kit, wide body é só você apreciar esse vídeo, assiste até o final, porque são 5 empresas que fazem esse tipo de serviço aqui no Brasil a primeira empresa que eu vou contar pra vocês aqui, que eu já tive inclusive um acesso, um bate-papo com eles a gente tá falando da AWBK, é uma empresa aqui brasileira, ela veio de um outro grupo, a gente já vai falar sobre isso mas ela nasceu em 2015, então é uma empresa recente, tem aí 7 anos no mercado hoje eles estão virando referência na questão de carros com difusor, traseiro, com para-choque diferente com um aerofólio único, mas também tem um wide body pra você que quer alargar o seu carro não quer só colocar um body kit diferente, você consegue dar aquela largada, deixar o carro mais bonito, tá bom? em uma conversa que eu tive com eles, lá no ano passado, em 2020, a gente bateu um papo sobre carros e possibilidades de mercado que tinha porque eu já tinha muito interesse nesse tipo de mercado cara, acredite ou não, eles já estavam querendo fazer alguns wide bodies para a Lancer, por exemplo não o Evo, o Lancer, porque é um carro que tem muito mercado e tem muito carro personalizado no Brasil eles queriam também a minha colaboração, vamos dizer assim, para montar um kit para o Civic, para o New Civic que vai servir obviamente no Civic SE, que é a versão G8 do Civic, que é o Civic SE que eu estou montando automático lá, para quem é mais fã do canal já sabe muito bem que essa novela que está para fazer meu Civic SE andar eu achei muito, muito legal essa ideia deles montarem body kit para carro que realmente não necessariamente ande bem porque a gente já tem body kit, por exemplo, para Lancer Evolution, para os Subarus, para os 350Z, você acha? tem dois, três, vocês vão achar aí, só que para esses carros mais lentos não tem e eles queriam atingir esse mercado, só que eu dei uma atualizada e procurei no site deles, procurei no Instagram deles e eu não achei mais nenhuma notícia disso provavelmente por causa da pandemia eles devem dar uma paradinha, como o mundo inteiro parou, não só eles mas eu espero ver isso em breve, imagina mano, um zunão da massa com os body kit, largão no bagulho tipo aquele Robert Design, tá ligado? que faz os carros, o editor coloca, enquanto eu estou falando aí vai colocando os carros esse Robert Design eu conheci ele, ninguém conhecia ele e aí eu vi um trampo dele, eu mandei mensagem e aí eu falei, mano, posso divulgar seu trampo, achei muito louco aí ele, porra, ia me ajudar pra caralho, não sei o que, eu fui e fiz um vídeo só pra falar dos carros que ele tinha personalizado na época, que ele faz obviamente pela arte gráfica mas ficou muito louco, velho, ficou muito louco, ficou muito louco porque hoje o cara é estouradasto, tá ligado? o cara merece trampo bom pra caralho é, ele tem, ele tem da Saveiro, maravilhosa a Saveiro que ele montou é o editor idiota, coloca aí por que editor idiota? é verdade outra vez lá no... caralho, que susto, viado o cara foi cumprimentar você, ô, que não sei o que, ele foi tirar uma foto com você aí ele virou pra mim, e aí, japa? oi, japa? o cara achou que você era o japa quem te zoava muito bom, esse aí manda pra caralho boa, muito bom parabéns, nota 2 e ó, se você quiser fazer qualquer serviço com essas 5 empresas que a gente vai falar vai lá e fala, olha, eu vi seu vídeo aí eu vi um vídeo de um cadeirante mais sexy do Brasil explicando sobre o seu trabalho, eu gostei, eu queria fazer um orçamento e quero desconto pela indicação dele fechou? vai lá, vamos ver se a gente consegue alguma coisa eu não quero ganhar nada, só quero que vocês economizem a segunda empresa que a gente vai falar hoje eu acho que é a mais conhecida nessa questão é a CWD, Crowdworks Design e é uma empresa que eu já conheci muitos anos atrás principalmente quando eles fizeram um body kit um wide body, para o Vectra GT que é aquele Vectra Hat, maravilhoso eles fizeram e aí, foi até quando eu comecei a descobrir que tinha empresa no Brasil fazendo eu achei muito legal e hoje é a única empresa no Brasil focada 100% em fazer peças de wide body mesmo de um body kit tipo Rocket Bunny essa é a ideia da CWD e eles já tem referência, eles fazem venda pra fora tem carro na Europa andando com peças deles tem carro nos Estados Unidos andando com peças deles e sim, é uma empresa brasileira então eles merecem estar aqui sendo divulgados de graça porque eles fazem um trabalho muito bom e quando o trabalho é bem feito merece ser recompensado por isso que o Barba não recebe um real no canal porque o trabalho dele é uma merda é uma bosta tudo eu tenho que fazer depois vocês acham que, nossa ele passa horas e horas gravando e fazendo tudo? não, sou tudo eu que faço e ele só fica lá do meu lado o que mais me chamou a atenção na CWD, rapaziada primeiro é, eles respondem todo mundo e segundo é que eles tem o design 100% próprio e o mais legal eles tem o custo acessível demais, rapaziada eu tô dando uma ideia aí pra você eles tem, tipo, desde um Chevette Tubarão até um Nissan 350Z que tem aqui, inclusive do Predador 350Z tem o Instagram dele que tá aparecendo aí por exemplo, você tá falando do Chevette Tubarão os Fenders pra ele vai ficar em torno de 1390 enquanto, por exemplo, tem um Civic SE lá no Rio de Janeiro inclusive também tá aparecendo aí o Wild Boy o Civic SE, se não me engano, no Instagram dele que fez com a CWD cara, você compra esse body kit todo por apenas 4.400 quando você vai falar porra, eu vou montar um bagulho 100% exclusivo meu carro vai ficar animal e eu vou pagar 4.400 só vem aqui e instala no carro e já era isso é muito bom, rapaziada, de verdade esse negócio de trabalho quando você joga o cara tá trabalhando demais pra desenvolver pra fazer depois a peça pra conseguir unificar pra servir em todos os outros Civics por exemplo que a gente tá usando o Civic como exemplo e fazer dar certo e ainda cobrar barato é um cara que tá ganhando nome justamente por isso um trabalho bom e um trabalho com custo mais acessível e aí, se você quer montar o seu carro com body kit não precisa ser os que eles já tem dá pra você pedir pro seu próprio carro então vai quer dizer, agora não espero acabar o vídeo pra você conhecer todas as empresas essa é uma das que eu tô indicando e aí você vai no Instagram que tá na descrição esse Instagram que tá aparecendo aqui também e você pode mandar lá olha, eu vim pelo Dub Brasil eu quero um desconto e eu quero montar um projeto para esse carro você já tem ou dá pra gente desenvolver? e aí você desenrola conversa lá com ele que ele é muito gente boa fechou? bora pra próxima empresa e a terceira empresa, rapaziada não é tão empresa assim como eu disse, rapaziada a terceira empresa é um cara é uma pessoa chamada Júlio Chia eu não sei exatamente se é assim que se pronuncia ele tem uma voz de locutor com aquela voz grosso, sabe? que fala meio serotor assim faz até cadeirante andar nossa exato o que que tem? a minha opção sexual não importa com ninguém dá um selinho no vídeo então selinho, barbinha Rodrigo, tem menor assistindo? selinho ele é da hora minha esposa tá no quarto do lado só ouvindo esses barulhinhos achando que eu tô beijando o barco bom, rapaziada ele veio da cultura do Japão ele aprendeu tudo que sabe lá ele sabe muito bem porque lá que nasceu a cultura e cara não tem nem o que falar o cara veio pro Brasil e tá representando muito, muito, muito bem rapaziada ele é focado em criação de peças exclusivas e em restauração de projetos então se você tem um dos dois dá pra você chamar ele lá no Instagram dele que também tá na descrição pra poder trocar uma ideia com ele tirar alguma dúvida fazer um orçamento também caso você queira e ele ficou muito famoso fazendo carros de drift daqui do Brasil, sabe? tem muito carro de drift do SDB Ultimate Drift Drift Show andando com o body kit dele se eu não me engano o Rocket Bunny do Bruno Bar foi feito lá mas eu não tô afirmando isso tô tentando lembrar que eu acho que sim que a galera não sabe precisa, né? porque também os caras batem o carro toda hora e aí tem lá o kitzinho lá pra dar aquela ajuda a brinhar o dinâmica eu brilho, nigga o último projeto onde ele ganhou bastante nome que foi inclusive quando eu conheci ele foi quando ele fez o RX-7 de um conhecido meu o Renatinho ele é um piloto de drift ainda com o 350Z e ele montou um RX-7 rapaziada com um puta de um body kit maravilhoso um Aerofólio Darktail pintou o carro que era vermelho pra roxo aquele carro não anda com o motor Wanker até porque no Brasil não tem mínima condição de você manter um motor desse ele anda com um motor BMW ele montou mano, aquele roxo meu Deus do céu quando o Renatinho mandou no grupo eu juro, velho quase caí da cadeira mano o bagulho é muito bonito então dá pra você ver que o Júlio ele realmente entende a raiz a raiz da essência do bagulho tá ligado? o cara é muito bom então se você quiser vai lá chamar ele e troca uma ideia a quarta empresa rapaziada é de um cara muito humilde é gente boa pra caramba a gente troca bastante ideia quando tem oportunidade é uma empresa chamada MDR MDR Parts se eu não me engano tá aparecendo o Instagram deles aí vai tá na descrição eles ganharam muita notoriedade fazendo produtos como simplesmente aqueles alargador de serios fenders né a galera só colocava alguma coisinha pro carro ficar um pouquinho mais largo e aí ele também tava vendendo aqueles acho que é o Invent que fala que você coloca eu vou te matar não deixa eu explicar eu botei eu botei agora você vai dar o selinho não voltando aqueles Winvent que fica na janela traseira normalmente e tal só não tem função mesmo é só por questão de estética e acabou que ele foi ganhando notoriedade e acabou montando o único Civic SE K24 com body kit do Brasil que é do Mohamed inclusive um beijo a ele é do grupo do All Cars que é um grupo que faz um encontro de carro aqui em São Paulo segue eles também All Cars Club esse Civic bugou o Brasil assim velho todo mundo fala dele e tudo mais ainda não lá tá acabado tá fazendo a questão de performance na WS Racing que eu acho que hoje é uma das melhores preparadoras que tem pra Honda tá com uma cor muito louca a roda é muito louca o body kit tá todo alinhado agora realmente eles mandaram muito bem e eles também estão se não me engano até fazendo a rifa de um Civic G6 pra mim é o Civic mais bonito que eu já vi na vida o Civic G6 mais bonito que eu já vi na vida é um tom de azul marinho com uma roda branca mano os fender largão na moral aquele carro vocês estão vendo aí eu fico sem palavras pra falar quanto eu amei esse carro de verdade se eu tivesse grana eu falava pra ele cancela a rifa que eu compro dá pra se dizer que aquele paleo I can't vem com fender original de fábrica sim então já tá porra já imaginou a Fiat também faz né body kit ué porra aí ó pronto cala a boca gostava eu te odeio não pensa lá os body kits não quem não pensa aqui é você irmão ou sabe quem fez isso que você piadas à parte? Aquele Línea que a gente gravou, Turbo, Autolome, ele é com peça de Fiat. Ele colocou os Fenders da Fiat Strada, se não me engano. O editor colocou aí na tela pra galera. E o quinto lugar, rapaziada, vai pra um cara que eu tenho uma admiração absurda. É o cara chamado Márcio Hashimoto. Ele é o cara que hoje mais representa a cultura japonesa nessa questão de personalização. Ele é um monstro, rapaziada, de verdade. Ele constrói réplicas aqui no Brasil. Eu vou falar mais pra frente, mas ele é um cara que ele consegue fazer. A gente tem alguns carros aqui no Brasil que a gente não teria. Obviamente, nosso país foi destruído por anos. Foi sempre uma bagunça aqui. A gente não pode trazer carros legais. É muito complicado, é muito caro e tem que esperar tantos anos pra... Enfim. Aí já entra numa outra questão econômica, mas a gente não teria, por exemplo, um R34. A gente não teria um S2000. A gente não teria alguns Kids Rocket Bunny réplicas, obviamente. Os S14, S15, ele já fez bastante carro aqui no Brasil. O Lexus também ele já faz. Eu sei que a Monalisa, a única réplica da América do Sul, do Velosos Furiosos 3, Toco Drift, foi feita por ele, que era o carro do Thiago Bortoto. Ele transformou um carro num S15 e ainda fez a réplica, mano. Ficou muito legal. E nada mais, nada menos do que o Renato Garcia, né, irmão? Quem é esse cara? Tá louco, velho? Um dos maiores youtubers do mundo. É brasileiro. Fala uma coisa que ele fez, assim, que... Ele é bom apresentando, viado. O conteúdo dele é divertido de assistir. Aí, por exemplo, ele colocou um vídeo, ele colocou os carros, dois carros dele, o carro do pai, o carro dos amigos. Aí pegou um marcador pra ver a questão de ruído, tá ligado? A briga de qual carro é mais barulhento. Tipo, é um conteúdo diferente, tá ligado? Você não vê ninguém fazendo esse bagulho. Não é limitado a carro do conteúdo do Renato Garcia, mas, mano, é muito bom. E hoje ele estourou no piloto de drift. Ele corre no Ultimate com o João Barion e tal, é bem legal. Inclusive, ele tá lá nos Estados Unidos agora gravando com outro youtuber que eu não quero falar o nome. E aí, em parceria, se eu não me engano, com a Colby, o Hashimoto tá fazendo um Skyline R34 para o nosso querido Renato Garcia. E, mano, tá ficando lindo. Acompanha no canal do Marcio Hashimoto ou no Instagram dele. Ele mostra muito detalhe, ele mostra os passos a passo, pintando o carro, a questão do painel, como quer fazer com o motor e tudo mais. Agora me fala, o Skyline, por exemplo, no Japão, deve estar uns 350 mil reais convertendo hoje. Quanto você acha que custa para fazer um carro zero com o Hashimoto? Bom, se lá uns 350 no Japão usado, aqui deve ser o quê? Uns 500? A estimativa foi boa. Mas acredite ou não, rapaziada, para fazer o carro com ele, fica de 100 a 200 mil reais, porque é uma réplica. Ele tem todo o design do carro, ele monta uma réplica com chassi tubular e tudo mais, coloca o motor do Skyline, coloca o painel do Skyline, compra o farol do Skyline, traz tudo para cá, mas o chassi, a carroceria, ele que faz. Então, ele consegue economizar dinheiro. A gente economiza dinheiro, eu vou te falar, mano, tem gente andando de Lancer Evolution 2014 aí, pagando 150, 170 mil? Você podia estar andando com uma réplica do Skyline. É réplica? É, mas, mano, é uma réplica de um Skyline, caralho, não é qualquer bagulho. Eu teria fácil, coisão. Tô nem aí, velho. Nossa Senhora. Na verdade, acho que eu faria de um NSX. Rondi NSX. Mas, enfim, comenta lá embaixo qual carro você mandaria para o Márcio Hashimoto fazer. Tem que ser algum JDM lendário. Tamo junto, rapaziada. Obrigado por assistir até o final. Comenta lá embaixo se você quer que a gente continue fazendo as listas. Um beijo Tetra e até amanhã.